é tudo pronto tudo pronto bonitinho na tela então vamos para o nosso vídeo Eita Lele André vai ao CT e tem despedida emocionante lágrimas muita tristeza deixa o like se inscreva no canal compartilha e vamos falar também nesse vídeo de dinheiro com André Fluminense chega a 238 milhões em vendas e mais de que dobra previsão para 2024 em venda de jogadores Fluminense vende que é uma beleza né Fluminense é um mercador da bola o problema é o que faz com esse dinheiro como administra esse dinheiro não adianta nada você ganhar muita grana e desperdiçar muita grana vender mal comprar mal né isso que é o problema o problema é de ser um bom administrador de finanças orçamento para o exercício de 2024 tô lendo aqui o GE tá rapaziada especulava 115 milhões em vendas André é o oitavo atleta negociado pelo Fluminense na temporada legal hein dobrou a perspectiva era de 115 milhões de reais foi para 238 milhões com a venda do André saiu Alexander saiu Kaique Almeida uma galera aí a iminente venda de André para o Volvo Hampton da Inglaterra vai fazer o Fluminense superar com folga o orçamento previsto para vendas em 2024 aprovado pelo conselho deliberativo também tem aquele negócio é o que sai na mídia e o que realmente vai para os cofres do povo do clube lá vendeu por 135 milhões de reais é quanto do agente do cara do intermediário do empresário do cara que ajudou na negociação quanto foi para o jogador eu seria interessante tivesse a transparência suficiente para dizer ó entrou X entrou tanto nos cofres do clube nós dividimos para fulano como o Porto fez né quando o Porto fez com o Evanilson quando transferiu ele é vendeu o Evanilson especificou tudo quem vai levar o representante o empresário staff do jogador né o que sai na mídia às vezes não não representa a realidade do que entrou nos cofres do clube também vamos deixar isso aqui bem claro correto correto então vamos lá onde que eu parei aí aí é deliberativo com cerca de duzentos e trinta e oito milhões de reais somando todas as vendas de atletas ou Fluminense alcançará mais do que o dobro da meta estipulada em planejamento para o ano de dois mil e vinte e quatro que foi de 115 milhões em negociações essa era a perspectiva mas conseguiu dobrar a meta dobrar o negócio é dobrar a meta o Fluminense está por detalhes de concretizar a venda do André por 22 milhões de euros cerca de 30 135 milhões de reais por 100 porcento dos direitos do atleta com mais três milhões de euros 18 milhões e meio de reais de metas a serem atingidas não sei que que as sentimentas são essas além de André o Fluminense também também tem 10 10 porcento de mais-valia uma futura venda mas conseguiu negociar através de uma uma do enviou uma contra-proposta e e conseguiu essa mais-valia além do André o clube também vendeu Nino para o Zenit nesse ano dois mil e 24 por 27 milhões de reais alexandre alexandre outro volante para uau ali por cerca de 54 milhões de reais além de outras vendas menores como Caio Paulista para Palmeiras por 11 milhões de FT por Rangers da Escócia por quatro milhões e meio Caíque Almeida para o voto por seis milhões de reais Michalau Araújo Cipriano também foram negociados mas os valores não foram negociados então esse ano de 2024 Fluminense vendeu Nino vendeu Caio Paulista vendeu Michal Araújo que a gente não sabe por quanto até hoje por quanto foi vendido Michal Araújo saiu um problema também na hora do de ser bem claro com relação a as negociações de FT Cipriano que também não foi revelado os valores Caíque Almeida Almeida Alexander e André dois grandes volantes na minha opinião Alexander e André saiu um grande zagueiro Nino imagina o time o time do Fluminense até dezembro desse ano com o Nino ao lado do do Thiago Silva é Alexander e André na volância o Caíque Almeida uma perspectiva no futuro já até na lateral a esquerda perde né a necessidade de você vender e negociar jogadores te faz perder força elenco força para o futuro começo poderia estar numa situação muito melhor do que está hoje se tivesse unido ainda com a gente ou se o André permanecesse o Alexander também então reforçando Fluminense vendeu o Nino por 27 milhões de reais o Caio Paulista 11 milhões de reais o Jeff tempo 4 milhões e meio o Caíque Almeida por 6 milhões de reais Alexander por 54 milhões de reais e o André por 135 milhões e meio poderia ter vendido todos esses do Nino Caio Paulista o Caio Paulista não é o Jeff Té o Caíque Almeida o Alexandre o André poderia ter vendido por muito mais por muito mais o problema é a imagem que você passa para o mercado o problema é a imagem que os clubes europeus ou do mundo árabe olham para o Fluminense eles olham olham para a gente e ver um clube sem poder de barganha um clube com a necessidade de vender para pagar altos salários e poder fechar o final do ano essa situação do Fluminense o Fluminense não é um time não clube que tem a sua dívida resolvida o Fluminense deve mais de 700 milhões de reais a dívida do Fluminense é muito alta e o Fluminense precisa dessas vendas duas ou a três por ano para poder sobreviver se manter com as portas abertas e quem vem negociar com o Fluminense sabe disso e sabe que que os valores serão baixos e a facilidade da saída desse atleta é muito grande e a gente vê aqui como no caso do Jeff Pedro Cipriano do Caíque Almeida do Alexander e do André são jogadores jovens muito jovens que saem precocemente do clube e a gente só tem a lamentar isso sem falar do da galera do sub-20 sub-17 que tem saído do Fluminense para países do Portugal clubes menores praticamente por um milhão de dólares valores um milhão de euros valores muito baixos com opção de compra empréstimos como opções de compra baseada aí sai uma outra história o André foi lá foi ao CT e tem despedida emocionante com os companheiros foi lá se despediu viaja mais depressa possível nessa quinta ou sexta-feira no final do dia dia viaja para Inglaterra para fazer exames para se apresentar o Wolverhampton foi muito emocionante ele foi um dos primeiros a chegar no CT se despediu lá do da do staff do clube né massagistas todo o pessoal que fica atrás da cortina trabalhando se despediu dos jogadores e foi uma despedida muito emocionante e eu repito que eu falei no vídeo anterior muita sorte sucesso para o André porque o sucesso dele também é o sucesso do clube financeiramente ele cumprindo as metas o Fluminense recebendo os valores são de 18 milhões e meio com as metas cumpridas e também porque ele foi um bom profissional no Fluminense ele merece todo a nossa torcida daqui para frente infelizmente fora do Fluminense então boa sorte para o André tudo de bom para ele não chora não vai dar tudo certo vai ganhar uma fortuna vai ganhar uma grana boa lá era para estar sorrindo estamos juntos deixa o like se inscreva no canal compartilhe e até o próximo vídeo tô indo nessa Fui